Lau, você tá com fome? Tô! Uhul! Meninas, tá na mesa! Olá, os grandes pequeninos em parceria com a Fernanda Scherer. Essa nutricionista linda, além de talentosa, muito competente. Vai apresentar pra vocês o que vai na lancheira. Que é um quadro pra ajudar a família, né Fê? A ter boas ideias pra nutrir os filhotes sem tanta dificuldade. Exatamente, Tânia. Então a gente trouxe aqui algumas receitas simples, bem práticas e fáceis de fazer. Então tem receitas que são parecidas com receitas comuns, porém com ingredientes muito mais saudáveis, nutritivos e ao mesmo tempo saborosos. A gente vai começar fazendo um cupcake de cacau. A gente vai trocar farinha de trigo por farinha de amaranto ou farelo de amaranto. Os dois funcionam. Então uma coisa legal de falar é que as receitas são super versáteis, mas hoje a gente vai fazer com o amaranto. Ao invés de usar o achocolatado, que tem açúcar, a gente vai usar o cacau puro, que é um alimento super rico em antioxidantes. É muito saboroso. Super saboroso, rico em magnésio. É o alimento com maior potencial antioxidante que a gente encontra hoje em dia. E aí a gente vai associar o açúcar de coco, que é um açúcar com baixo índice glicêmico. E o ovo. E aí o leite, a gente optou por usar um leite vegetal, que tem uma digestão muito melhor. E aí ele funciona super bem nessa receita também. Vamos lá? Vamos. Eba! Então a gente começa colocando um ovo. Colocar as três colheres de sopa do amaranto. Então são as três colheres de sopa. É tipo mistura tudo e põe no forno. A receita é assim. Ah, pra mães? Pra mães é melhor, né? Tudo ótimo. Esse é o açúcar de coco, então, tá? Ele é diferente do açúcar demerara e o açúcar mascavo. São duas opções mais nutritivas do que o açúcar branco. Mas o açúcar de coco sai ganhando, porque ele tem um índice glicêmico mais baixo. Então a gente vai usar aproximadamente duas colheres de sopa. E agora a gente vai colocar uma colher de sopa do cacau. A gente pode trocar o cacau por cenoura ralada, maçã raladinha, banana com canela e aí milho. Dá pra fazer cupcake de vários sabores, sempre usando essa base de quantidades. Agora a gente vai colocar duas colheres de sopa do leite vegetal. Então como eu falei, pode ser qualquer tipo de leite vegetal caseiro ou de caixinha. Eu fui ajudar, gente. Eu vou fazer assim que é mais fácil. Uma já foi, duas. Uma colher de chá de fermento. Uma colher de chá também de óleo de coco. Então a gente colocou aqui um ovo, três colheres de sopa de farelo de amaranto, uma colher de sopa de cacau em pó, duas colheres de sopa de açúcar de coco, uma colher de chá de óleo de coco, uma colher de chá de fermento em pó e duas colheres de sopa de leite vegetal. Mistura tudo. Mistura os ingredientes até incorporar bem. Essa é uma receita que a gente tá fazendo menorzinha, não vai ser uma receita muito grande, até pra não sobrar muito, né? Pra poder suprir aí dois lanchinhos. É muito legal as mães terem essas forminhas de silicone, que são super práticas. Além de não precisar untar, elas têm um tamanhinho bem legal pra lanchinho. E como eu falei, dá pra fazer mais e depois congelar. Aqui daria pra gente botar um pedacinho de chocolate amargo em cada uma delas. Daí quando abre ele tá derretidinho, também fica gostoso. Vamos botar no forno? Eu vou comer até raspar meu prato, meu papo, eu fico forte, que beleza. Hum, cheirinho tá bom. E tá bonito. Vamos ver. Bom, agora o nosso cupcake cheirosíssimo tá pronto. Precisou deixar esfriar um pouquinho, né? Pra desenformar. Elas não vão perceber que é cacau. Não, elas vão achar que é de chocolate. Gente, vocês têm que fazer em casa, elas vão amar. Ficou bom? Muito bem. Esse cupcake de amaranto e cacau ficou um arraso. A criançada não vai perceber que tudo é natural não, porque ficou muito saboroso. Então, esse foi o que vai na lancheira de hoje. Inscreva-se. A Fernanda Scher vai estar sempre aqui dando dicas pra vocês. Tchau, tchau. Hum, que delícia. Vamos repetir? Vamos.